Senhor, queridos paroquianos e paroquianas, a todos um com a noite. Peço a todos a permissão de dirigir umas palavras ao nosso parco, que agora na segunda-feira completa um ano da sua chegada entre nós. Deus foi muito generoso conosco, tendo-nos enviado um novo pastor. Entretanto, nem o Senhor tinha tomado posse e já uma grande tempestade, uma tormenta se nos surpreende. Entretanto, a gente pode dizer que essa turbulência eu me carei dessa maneira. Foi muito semelhante ao que os apóstolos sentiram naquela passagem do Evangelho, em que eles, atravessando o mar da Galileia e Jesus repousando, eles se desesperaram e achavam, meu Deus, agora nós vamos naufragar e Jesus está dormindo, nada a paz. Desesperado, chamaram, mestre, mestre, acorde, ajude-nos, estamos nos afogando. Jesus respondeu, calma, eu aqui estou. Jesus, foi o que Jesus lhe disse. Naquela turbulência da pandemia, na turbulência das dificuldades financeiras da paróquia, com as obrigações agora de fechar tudo, cessar as celebrações, e o Senhor, meu Deus, o que eu faço? Talvez o Senhor tenha falado assim. E Jesus também lhe disse, eu estou aqui, fique tranquilo, tudo vai dar certo. E assim, passando pelas dificuldades financeiras da paróquia, tendo que dispensar os colaboradores, e os compromissos financeiros continuavam. Como fazer? Mas o Espírito Santo estava junto, também inspirando e o ajudando. Quantas ações que nunca nós tivemos na paróquia, o Senhor nos incentivou a praticá-las. O drive-thru das pizzas, o drive-thru da feijoada, tudo isso foi o que? O Espírito Santo iluminando, e os paróquianos também iluminados, como voluntários se apresentaram, e tudo foi maravilhoso, além de muito gostoso, não é mesmo? Sim. Então, a turbulência ainda não havia passado, as celebrações estavam suspensas, nada de ofertas, o dízimo prejudicado pela ausência dos fiéis, as celebrações realmente ficaram durante dois meses quase que totalmente suspensas, só o auxiliar que lhe ajudaram as celebrações. Depois tivemos as celebrações já com necessidade de agendamento, e só em agosto que as coisas começaram a se desanudiar, e então preparando todo o ambiente, com essas cordinhas muito bonitas, aliás, que foram colocadas, os totes, o gel, então pudemos participar da missa, e alguma coisa também do ponto de vista econômico foi melhorado. E assim, a turbulência está passando. Mas, nós paroquianos, agradecemos de maneira assim imensa a Deus que nos presenteou com esse pastor maravilhoso, extremamente zeloso, excelente administrador, responsável, dedicado, dinâmico, disciplinado, organizado, atencioso, sempre presente na vida da paróquia, zeloso com as coisas de Deus, voltado à liturgia. Seu exemplo de intensa oração e preocupação com a conversão dos fiéis, nos tranquiliza, pois estamos bem assistidos para caminhar nas sendas da virtude. Graças à sua dedicação e orgulho e esforço, nossa paróquia está com as finanças equilibradas. Houve o retorno de irmãos que estavam apostados. Sentimos mais alegria e satisfação quando participamos da Eucaristia, com a sua homilia à luz da Palavra de Deus, contextualizando a nossa realidade, em nosso atual momento histórico, em que os valores evangélicos, infelizmente, são deixados de lado pela sociedade. Mais uma vez, agradecemos pela sua chegada e pedimos em nossas orações que o Divino Espírito Santo ilumine e dê forças para a caminhada da vida sacerdotal, que não é nem um mar de rosas e nem um céu de brigadeiros, diga-se de passagem. Que diante das orgulhências que se lhe apresentarem, o Senhor confie na presença de Jesus, que estará sempre, sempre ao seu lado. Que Nossa Senhora Imaculada da Conceição Aparecida, Nossa Padroeira, o cubra com seu manto e lhe conceda todas as graças necessárias ao seu ministério. Que, como São João e Evianê, no final da sua vida, colheu os frutos de seu trabalho, com a conversão de muitos irmãos, o mesmo ocorra aqui na nossa paróquia, com o exemplo de verdadeira fraternidade entre nós, estimulados pela sua missão. Obrigada.